Que loucura, 570 dias depois, a gente finalmente vai voltar para a nossa casa. Depois de tão de tempo, poder ver o Grêmio dentro do estádio vai ser uma alegria pura, principalmente para apoiar esse momento que a gente precisa demais. Todos em casa, contra o Sport, com a torcida. Eu amo o Grêmio. Pelo amor de Deus, Grêmio. Tem que ajudar, isso mesmo, merda! Eu não acredito! Eu não acredito, eu não acredito, cara! Eu não acredito que a gente não fez esse gol, Maradão. Essa bola é uma piaça. Isso foi bom para as cordas, Grêmio. Já vai apitar para acabar esse jogo. Fala, galera! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão começando mais um vlog, depois de muito tempo, né? Um vlog de dia de jogo do Grêmio em que a gente vai estar dentro do estádio. Que loucura! 570 dias depois, a gente finalmente vai voltar para a nossa casa para apoiar o Grêmio num momento tão difícil. Vocês devem estar estranhando aqui onde é que eu estou, mas eu vim com os meus amigos para o meio do mato, passar o final de semana hoje, num lugar bem bacana aqui na Serra Gaúcha. E daqui a pouquinho mais a gente já está indo pegando a estrada. Para daí sim, ver o Grêmio, depois de tantos dias, gurizada, tantos dias. Bagace e Gabriel estão aqui junto comigo. Também vão para o estádio hoje. E, cara, eu estou numa expectativa muito louca. Um sentimento muito esquisito, assim. Depois de tanto tempo, poder ver o Grêmio dentro do estádio vai ser uma alegria pura. Principalmente para apoiar nesse momento que a gente precisa de mais. E o vlog já vai começar daqui. Vamos que vamos. Estou desse jeito aqui, eu acabei... Estou assim desde que acordei, tá? E aqui a gente já é de casa. Então, vamos. Olha o estado do homem aí. Estamos tentando fazer a... Digestão. Não, a alma tem que voltar para o corpo. Nós estamos tentando fazer isso e estamos no processo. Ih, Bagace, a expectativa para ver o Grêmio depois de tanto tempo. Meu Deus, não há palavras para definir a saudade, cara. É surreal, é emocionante. E o momento é necessário. O time precisa da torcida. E a torcida precisa do time, né? Essa combinação hoje, se Deus quiser, vai voltar a acontecer. Daqui a pouco mais, dupla dinâmica aqui, pegando a estrada para poder ver o Grêmio de novo. Vamos! Vamos, Grêmio! 570 dias depois, vai poder ver o Grêmio de novo. Ansiedade, desespero, ansiedade, desespero, mas vai dar tudo certo. E alegre de ir ao Grêmio, só lembrando. Já está fardado aí já. Está fardadito. Está fardadito aí já, boa. Se você está jogando na lateral esquerda, está dentro. Grêmio esporte, hoje tem que ganhar. Hoje temos que ganhar. É um tricômetro. Vamos! E é isso aí, gurizada. Próximo take já no meu apartamento para fazer um pré-jogo e depois ir ao encontro do Grêmio. Ao encontro do Grêmio depois de tanto tempo. Eu ainda consegui ver o Grêmio na final da Copa do Brasil, que foi ali no início de 2021. Março agora? Março agora, é. Março agora. Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Agora, numa situação completamente diferente, precisando de apoio, precisando muito da gente, a gente vai estar lá. Vamos, Grêmio! Agora o próximo take. Só lá no meu apartamento. Vamos pegar a estrada daqui a pouco. Tchau! Ô, gurizada! Vocês estão por aí? Acabei de chegar aqui. no condomínio. Tomar um banhinho, né? Ficar cheirosinha para ver o Grêmio de novo. Fazer aquele pré-jogo com a Brahma, que já estava esperando geladinha lá em cima. E vamos, né? Vocês vão comigo. Óbvio que vocês vão comigo. Vocês sempre vão comigo, gurizada. Partiu. Vamos arrumar. Agora é mais ou menos cinco e pouco da tarde. Vai dar tempo de tomar um banhinho, descansadinha. E partir para a Arena Bagácia vai vir aqui. E a gente vai junto. Vocês vão com a gente, obviamente. Mas antes é aquele pré-jogo lá em cima. Tô bonita, gurizada. Agora tô cheirosinha. Tô cheirosinha. Tá sentindo o perfume. Tá sentindo o perfume daí? Cheirosinha agora aqui, ó. Banho tomado, cabelinho. Topetinho pronto para ver o Grêmio. E vocês vão comigo, obviamente. Eu tô aqui, ó. Prontinha para fazer um pré-jogo. Jogo agora 18 e 18. Daqui a pouquinho rumo à Arena. Tô esperando o Bagácia que vai vir me buscar aqui. Enquanto isso, enquanto isso, você já sabe, né? Você já sabe. Se tem jogo do Grêmio, tem Brama. A gente tem que fazer aquele pré-jogo com a cremosa. Olha só. Porque a geladeira tá recheada, né? A geladeira tá aqui, ó. Recheada com a cremosa que vem junto com a gente. Deixa eu voltar com a câmera aqui. Que quando eu gravo uma só é brabo, né? Não tô mais acostumado a fazer vlog, gurizada. Vocês vão ter que me dar um pouquinho de paciência aí com suas mudanças de câmera. Mas a Brama tá com a gente na Live Tricolor e agora também neste primeiro vlog do Videoqueque com a volta do público nos estádios. Depois de 570 dias, porque eu tava lá no último, hein? Eu tava lá no último. A gente tá de volta, principalmente nesse momento que a gente precisa apoiar muito o Grêmio. Então, Brama, obrigado. Tá com a gente na Live Tricolor e tá com a gente nesse primeiro vlog também fazendo um pré-jogo. E também depois, até quando a gente chegar em casa. Espero que com uma baita vitória do Grêmio. Eu vou abrir aquela Braminha bem gelada, cremosinha, pra comemorar a vitória, se Deus quiser. Vai ter que ajudar, Brama. Obrigado, tamo junto. Vou abrir aqui a geladinha, esperando, trincando. Vou levar uma para os guris também e vamos junto. Aqui, ó, importante. O microfone já tá aqui na minha bolsinha. O álcool gel também já tá aqui na minha bolsinha. E aqui, ó, máscara. Máscara, por quê? Os tempos mudaram, gurizada. Os tempos mudaram. Vamos seguir todos os protocolos possíveis. Partiu a arena, vamos! Gurizada, uma novidade nos vlogs de jogos desse ano. É que como eu sou jornalista, eu posso me credenciar como jornalista também. Eu vou entrar como torcedora, junto com o bagaça ali, ó. Junto com o bagaça. Mas eu vou ter acesso, aqui, ó, a outros lugares do estádio. Pra tentar pegar tudo pra vocês, entendeu? A dona Brenna Vitória tá por aí já também. Me mandou mensagem antes do jogo. Vamos tentar se encontrar. E vou tentar fazer um 360 da arena. Pra ficar um vlog mais completinho. Pra quem não pode estar aqui. Pra quem não consegue. Infelizmente, acho que vai ter menos de 10 mil pessoas hoje na arena. Então eu vou tentar pegar todos os cantinhos pra vocês. Vocês vão junto comigo. Agora o videoqueque tá muito chique, credenciado ali, ó. Produtora de videoqueque. Que isso. Vamos! Não, pode passar. Oi? Muito obrigada. Puts, não tem elevador. Vou tentar de elevador usar. Não tem. Azar, tenho saudade até dessa escada. Vamos! Que loucura que 570 dias depois, a gente finalmente vai voltar pra nossa casa. Depois de tão de tempo, poder ver o Grêmio dentro do estádio. Vai ser uma alegria pura. Principalmente pra apoiar esse Grêmio que a gente fez. Muito demais. Muito obrigado. Obrigado. Que saudade disso aqui gurizada 570 dias depois, estamos de volta à Arena do Grêmio Que loucura cara, olha só, público muito bem espalhado Gurizada toda espalhada, certinho, como tem que ser, meu olho está cheio d'água É muito louco voltar aqui 570 dias depois, cara, eu estou assim, malucaça, sério Sentimento muito louco Agora achar o bagaça Cadê o bagaça? Cadê o bagaça? Cadê a gurizada do setor? Vamos procurar todo mundo Vamos gurizada, é o Grêmio Olha que é a bagaça Ah, rapaz, que lindo, olha aqui, ó Aí, ó, aí, ó Secando as lágrimas, é muita emoção, cara 570 dias depois, estamos de volta ao nosso cantinho aqui, ó Superior Oeste É aqui que a gente sempre fica, quem acompanha os nossos vlogs aí De jogo do Grêmio, 570 dias depois a gente está aqui de novo É emocionante, pá, é demais Tô com o olho cheio d'água Também, eu subi aqui, eu já subi segurando O bom é que a máscara, eu quero atrever um peicinho Exatamente E o pessoal não percebe, né E o bagaça está todo mundo espalhado mesmo aí, ó A galera está espalhada, respeitando realmente Agora já é mais de 7h30 passada, já deve ter saído a escalação 7h41, vou conferir aqui a escalação O bagaça está com a escalação do Grêmio na mão, bagaça Fala aí, vamos botar o celular ali, ó Direto do perfil de Juliano Brito, hein Esse aí Chapecó, Wanderson, Juan, Rodrigues e Rafinha Vidya Santi, Alisson e Thiago Santos Ferreira, Borja e Douglas Costa Ó, Douglas Costa sai jogando então Do time que enfrentou o Atlético Paranaense e o Flamengo Deixa eu virar aqui, não tô mais acostumado a fazer vlog Do time que enfrentou então o bagaça, o Atlético Paranaense e o Flamengo Sai o Lucas Silva e entra o Douglas Costa, é isso? É, exatamente, alguém teria que sair pro Douglas Costa entrar Se ele não quer tirar o Alisson e o Ferreira, né E aí ele vai ter que atacar o esporte, né Vamos combinar, né, o Grêmio hoje pode sair do C4 Se Deus quiser Precisa ganhar e pra ganhar tem que propor o jogo Vai de Douglas Costa para começar a partida Então vamos de Douglas Costa, vai ser um encontro Ou melhor, o reencontro do Douglas Costa com o torcedor Torcedor que pediu muito ele A gente quer muito o Douglas Costa, a gente quer que ele faça um jogaço Que hoje seja esse jogo, né, bagaça? Seja Vai ser demais, cara, reencontrar o Douglas Costa Até pra ele também, acho que isso pode ser um elemento motivador muito grande pra ele Fazer um gol na arena com torcida Quem sabe ele tá aguardando o gol dele com a estreia Reestreia com a camisa do Grêmio pra esse momento Vamos que vamos, então Eu vou fazer o tour agora Vou deixar o bagaça antes do jogo aqui Depois eu volto pra encontrar ele Pra gente ver o jogo junto Pra dar sorte com os velhos tempos Como 570 dias antes Vou fazer um tour aí Pra ver se eu encontro o pessoal E fazer o tour 360 na arena Pra quem não pôde estar aqui Aqui, ó, entrando em mais um cantinho Da arena do Grêmio Agora de frente pro gol Embaixo da geral Que por enquanto não pode estar aqui Mas, ó, mais um cantinho da arena pra gente Cara, tô achando muito legal Que a galera tá realmente Cuidando com o distanciamento Com pequenos grupos De amigos, né Mas, ó, tá espalhado Tá todo mundo espalhado nessa Estádio maravilhoso E a nossa casa Importante dizer que a cada Espacinho da arena Tem aqui, ó, o álcool gel Pra Gurizada Colocar pra Gurizada Se proteger ao máximo possível, viu Usei o álcool gel, Gurizada Tô aqui embaixo No setor de camarotes, Gurizada Porque vou encontrar a Vicky Consegui falar com ela aqui Aí eu chego aqui No camarote da dona moça Cadê ela? Camarote 19 Foi no banheiro Eu acho Cadê a Vitória, gente? Eu achei que tu tava no banheiro Eu cheguei aqui Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Não tem ninguém Só que isso aqui E aí, Gurira? Quanto tempo? Até que enfim Até que enfim Voltamos pra arena Eu tô eufórica Parece que eu que vou entrar em campo Tá, e aí a ansiedade? Me mandou mensagem Tá louco Se eu fosse, eu já tinha saído Daí, da serra De onde eu tava Eu tô pronta Eu acho que desde as... Sei lá, das... Meio dia eu já tava assim Tá, é agora, vamos Qual é a visão que a Vicky vai ter aqui Já viu o Brandon do aquecimento? Tá lá ainda Não atendi Hoje o aquecimento é mais longo É porque eles tão... Ah lá, ó Ali, ó Tá ali no gol Defende Ah é? Aê Vicky, vou dar uma volta Eu tenho mais um cantinho pra visitar Porque eu tô tentando levar o torcedor do Grêmio Pra todos os cantos Porque eu sei que muita gente não pode estar aqui Eu sei que tá difícil, né A gente sabe que o valor também também não foi tão legal quando a gente imaginava né mas vamos fazer para que as coisas melhores e venham né que aí eu queria tanto ver os 17 mil aqui é difícil quem sabe a gente não bota também eu vou conversar com o Breno para a gente tentar ajudar alguns jogadores para a vida boa boa vamos ver vamos ver vamos então sorte para nós vai dar hoje vai hoje vai beijo Vicky mais um espacinho do nosso estádio e agora a gente vai dar mais uma rodada aí eu quero ver se eu consigo pegar a escalação pelo menos também subir né vamos subir mais um cantinho aqui gurizada mais um cantinho aqui da nossa turma da nossa galera daqui a pouquinho mais o grande já saiu do aquecimento previsão é de 10 mil pessoas 8 mil pessoas já continuaram a presença todo mundo espalhadinho todo mundo bonitinho quero ver se eu consigo pegar a escalação lá do outro lado não vai dar vamos fazer daqui mesmo a escalação vai rolar antes de eu ir lá encontrar o bagaço a nanda e aberto mas então vamos pegando aqui porque eu quero pegar a reação da gurizada quero pegar a reação da gurizada quando tiver douglas costa e também felipão vamos a escalação do grêmio caraca velho olha meu olho como é que está vamos o grêmio caraca velho como é que está aqui eu tenho a ver a gente Agora, agora! Felipão! 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 Bagassa! Eu tô com um misto de sentimentos muito loucos, assim. Passei por vários lugares aqui da Arena, e o torcedor vindo falar comigo, acompanha o teu trabalho, tirar foto e tal, aquela resenha, aquela proximidade de novo, da galera junta. Não sei se você percebeu, parece que os jogadores ficaram mais tempo no aquecimento também, pra pegar esse clima. Douglas Costa muito, muito aplaudido na escalação e também o Felipão. Muito louco, cara! Parece que foi ontem que a gente tava aqui. A galera tá numa sensação, assim, muito de aproveitar, de ter os jogadores até agora. A gente tá aqui mais ou menos 50 minutos antes de começar o jogo. A galera tá muito empolgada, batendo palma, só não batendo palma pro juiz. O resto, a galera tá emocionadíssima, assim. É verdade, é verdade. Vamos lá, vou tentar comer um negocinho rapidinho, que eu só almocei hoje, foi corrido pra caramba. E tão falando do protocolo e tal. E, cara, tô muito feliz porque tá tudo muito espalhado. A arena tá bem espalhada, gente. Vou lá pegar um negocinho pra comer, e daqui a pouco a gente já vai começar com a emoção do jogo. Vamos, Grêmio! Tamo de volta! Tamo de volta! Seguindo os protocolos! Tamo de volta! Galera, junta com a gente desde a época de Olímpico, gurizada! Desde 2007 a gente começando essa brincadeira aqui, num estádio. Vamos, Grêmio! Vamos, 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 que coisa linda, Douglas! Olha o gol do Barba! Os caras com 10 minutos já estão fazendo cera para bater lateral. A pessoa não está mais acostumada a fazer vlog e vir para o estádio, eu esqueci minha bateria extra, cuidado, eu vou ter que gravar o resto do celular! Eu direi que ia ser gol! Ai, ai, ai! Vamos, vamos, Ferreira, vai! Mano, essa arbitragem, tudo ele dá falta, tudo ele dá falta! Que juiz de puta, Deus! Aqui juiz de puta! Dois minutos já cresce depois de todos os tempos baratos, meu amor de Deus! Bagasta, final de primeiro tempo, 0x0, jogo truncado, o Grêmio até chegou a armar alguma coisa, mas sem muito perigo, nem muito... O torcedor não se empolgou muito do tipo, uuuuh, olha! Faltou uma jogada clara, né? Faltou uma jogada clara! Faltou uma jogada clara! Arbitragem que tá irritando demais! Tá irritando demais, cara, a arbitragem tá de piada, tá de palhaçada! O que que tu mudaria no jogo pro segundo tempo, Bagasta? Cara, esse jogo o Grêmio tem é de qualquer maneira, a gente tava conversando aqui durante a partida... Talvez trocar, por exemplo... Ele já fez a troca do Douglas Costa pelo Lucas Silva nessa escalação da última partida! Só que o Douglas tá de novo centralizado! Tá jogando pro lado! Só que daí tá batendo muito com o Alisson, né? O Alisson também tá jogando pelo meio, né? Então quem tá jogando mais aberto pela direita é o Wanderson, tá subindo muito, mas o Wanderson também tem que se cuidar na marcação, né? Eu tiraria o Ferreira, porque todas as jogadas passaram pelo Ferreira, o Ferreira fez o chuveiro, tentou fazer, mas tá embaçando demais a jogada! Traz o Douglas pra direita pra fazer o Facão, né? Que é a posição de origem dele, bota o Alisson pra esquerda e bota o Campas no lugar do Ferreira pra ser centralizado, pra ficar ali flutuando um pouco, quase que um meio atacante flutuando ali! Que é pra onde ele joga, né? Joga mais de meio atacante! Exato! Vamos botar esse time pra frente, gente! Tem que ganhar, tem que ganhar! Era pro Grêmio ter feito um gol já no primeiro tempo, não conseguiu e agora no segundo tempo a morreagem do esporte e da arbitragem vai continuar, então o Grêmio tem que fazer algo diferente, né? Então vamos lá, vamos lá! Vai dar, vai dar certo! O pessoal tá falando bastante de mudar o Campas no lugar do Alisson, o que que tu acha? Eu não sei, cara! Porque o Alisson jogou pouco também! Jogou pouco, mas é que eu acho que essa é a questão da posição dele, cara! Ele não tá legal na posição que ele tá jogando! Talvez seja isso! A galera também já deu uma vaiada violenta no Ferreira ali no primeiro tempo também, né? Por mais que ele tenha tentado mais, mas foi mais do mesmo também, né? Não sei! Espero que venham mudanças! Não, eu só espero que o Campas entre, cara! Exato! Só espero que o Campas entre, de verdade! Vamos Grêmio! Vamos Grêmio! Passe! Fra cima! Aí que ciente! Passe! Porra! Porra! Vamos Grêmio! Vamos sair dessa p****da! O vencedor tá começando a ficar impaciente já na arena aqui. O Sport tá começando a dar um pouquinho mais de trabalho, arbitragem. Vamo, 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 vamo Grêmio, vamo Grêmio! Mantei pra sair do Z4. Jogo em casa contra o Sport, com torcida. Vamo Grêmio! Pelo amor de Deus, Grêmio! Meu Deus do céu, velho! É o gol do Sport. Tem que chutar! Isso mesmo! Chuta! Faz! Faz! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito, velho! Eu não acredito que a gente não fez esse gol mais agora. Ei, juiz! Meu Deus do céu, vamo Grêmio! Vamo Grêmio! Vá! Luz! Vá! E por Vá! 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 E por Vá! Número! Olha as pernas na área, velho! Pelo amor de Deus, velho! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Corra! Porra, Douglas! Porra, Douglas! Porra! Relaxa o gol! Gol! Chega da puta! Gol, gol, gol! Gol, gol, gol! Gol, gol, gol! Gol, 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 gol! Gol, gol, gol! Vamos, Douglas! Vamos, Douglas! Pelo amor de Deus, Grêmio! Vamos! Grêmio! Grêmio! Vamos virar, Grêmio! Vamos! Vamos, Douglas! Vamos, Grêmio! Vamos, Douglas! Vamos, cachorrão! Vai, cachorrão! Ai, ai, ai! Eu não acredito, velho! Ah, eu não vi essa bola! Que fiaça! Isso foi bom aí com as cordas, gurizada! Já vai apitar pra acabar esse jogo aí! Que fai! A vergonha não parece um negro! Um! 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 Acabou de acabar o jogo aqui na Arena do Grêmio. O jogo que marca a volta da torcida. Protesto, obviamente, porque o Grêmio perdeu mais uma oportunidade de sair do Z4. Inacreditável. O Grêmio... O Grêmio rompeu... O Grêmio rompeu todos... Tudo que tu imaginar de fiasco, esse ano, o Grêmio realizou. Tudo! Um time que não ganha oito jogos, com salário atrasado, com jogadores pedindo pra rescindir contrato, que não faz gol a oito jogos. O Grêmio perdeu em casa, com folha de pagamento em dia, e um clube superavitário. O Grêmio superou todos os fiascos no ano de 2021. Parabéns pro Grêmio. O torcedor não merecia isso aqui. 570 dias depois, a gente vem aqui. O torcedor vem. Muita gente sem condição de vir. Vem pra apoiar. E o time faz esse fiasco passivo. Broxante ver o Grêmio jogar. O Grêmio não tem nada além de chuveirinho na área. Hoje foi mais um jogo em que a gente jogou o chuveirinho na área. Cara, o Sport não vencia a oito partidas. O Sport não fazia um gol a oito partidas. Vem aqui na arena, na nossa casa, e a gente passa essa vergonha, esse vexame. É inacreditável o campeonato que o Grêmio tá fazendo. É inacreditável a vergonha que o Grêmio tá fazendo o torcedor passar. Hoje foi um dos episódios mais tristes que eu já passei aqui na arena. Eu jamais imaginei que o reencontro com o Douglas seria dessa forma. O torcedor tá protestando, obviamente, com toda razão. Com razão, o torcedor protesta. E, cara, é inacreditável o bagaço. É inacreditável. É um fiasco. Um fiasco. Um fiasco. Ó, o presidente Alves disse que não aparece. Espero que dê coletiva hoje, né? Espero que dê coletiva hoje, apareça hoje. É uma coisa tão surreal que tu não entendeu o que tá acontecendo. Porque os xingamentos, eles são muito diversificados. São pra jogadores. Já pediram demissão do Filipão. Já pediram pro Romildo ir longe. Porque ninguém consegue explicar o que o Grêmio tá passando. E o que o Grêmio tá fazendo o torcedor passar, né? É bizarro. Bizarro o que tá acontecendo. É isso, gurizada. Queria que o vídeo pós, né? Volta ao estádio fosse muito mais alegre, muito mais massa. Essa era a ideia. Tentei fazer aqui um cantinho todo. Olha lá o torcedor lá, ó. Tentei pegar todos os cantos da arena pra gente aqui. Mas, infelizmente, acaba com esse clima de velório aqui. Porque o Grêmio fez um vexame gigante. Um vexame gigantesco aqui na arena. O torcedor não merece. De qualquer forma, peço que vocês deixem o like. Se inscrevam no canal. E quarta-feira, obviamente, a gente tá aqui de novo. Que a gente é idiota. Tamo junto. Beijo. É, gurizada. Chegando em casa essa hora. Já segunda-feira. Com essa voz. Fim de vlog. E eu falei pra vocês que, né? Infelizmente, era pra comemorar. Mas, não foi dessa vez. Mas, pelo menos, vão afogar as mágoas. Tá sempre comigo. Independente do resultado. Valeu, Brahma. Valeu por estar junto com a gente. Nesse primeiro vlog. De volta ao estádio. Infelizmente, não foi o resultado que a gente queria. Mas, vamos afogar as mágoas então. Tamo juntas. Beijo. Tchau.